E por falar em degradação, hoje aconteceu uma reunião entre entidades ambientais e representantes do governo federal para debater ações para evitar a desertificação de áreas de Caatinga e o êxodo rural por causa da seca. Quem explicou como vai funcionar o projeto de recuperação de áreas degradadas na região semiárida foi o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável e Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. O governo federal quer evitar que moradores do interior deixem suas casas devido à seca. O ministério está aqui com o propósito de trazer esses recursos e com isto implementar um conjunto de ações de recuperação ambiental dessas áreas degradadas, melhoria das condições sociais dessas comunidades e ao mesmo tempo a substituição de um modelo produtivo que antes degradava por um modelo produtivo sustentável que ajudem na conservação ambiental e na preparação para as futuras secas. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos vai executar ações que incentivam a criação de animais e o plantio nos 30 municípios sergipanos que decretaram situação de emergência. Nós vamos dar a essas comunidades a produção, uma apicultura, fazer as técnicas de apicultura, dar condições para criarem as ovelhas, implantar palma, forragem para os animais e também a integração lavoura-pecuária-floresta que é o arranjo da comunidade produzindo tanto a biodiversidade através do plantio das árvores, criando seu animal e tendo sua pastagem para sobreviver. O evento realizado hoje em Aracaju contou com as presenças de prefeitos e outros órgãos ambientais. Nós vamos juntamente com os dois municípios, especificamente já que está no projeto do PNUD, está realmente atuando e vendo essa questão que é tão drástica como nós estamos hoje, que é o de combate à desertificação e à seca, onde nós vamos estar trabalhando justamente na ponta com as comunidades que hoje sofrem esse grande problema.